Quais caixas de bombom você pegou? A Nestlé, a Danase e a Danase. Oi! Oi! Hoje nós vamos fazer uma avaliação de três caixas de bombom. O primeiro critério para avaliar qual é a melhor caixa é a gramatura. A primeira caixa é da Nestlé e ela tem a gramatura de 300. A segunda caixa é a da Garoto, essa amarelinha que tem 300 gramas também. A da Lacta, eles economizaram um pouquinho os bombons e tem 289,2 gramas. E qual que nós vamos abrir primeiro para analisar o segundo critério, que é a quantidade de bombons que tem em cada um? A primeira é a amarela. Então, vamos abrir a caixa amarela. Um, dois, três, quatro. Dezenove bombons. A caixa da Lacta tem apenas 16 bombons. Isso explica porque ela tem quase 20 gramas a menos. Um, dois, três, quatro. Dezessete. A caixa da Nestlé, ela tem a mesma gramatura da caixa da Garoto, porém ela tem dois bombons a menos. Agora nós vamos avaliar uma outra coisa, que é a quantidade de bombons repetidos que tem em cada caixa. Então, a caixa de bombons que tem mais repetições é a da Garoto. Eu creio que o ponto do nosso terceiro critério está para a caixa da Lacta, por ter menos repetições. Agora, nesse novo critério, a mamãe também vai participar. Ele vai avaliar os bombons que tem iguais em todas as caixas. Chocolate branco e o chocolate ao leite. E esses, eu acho, que esse é branco, esse eu já vi, que é branco por fora e preto por dentro. Mas não pode contar, vai que ninguém comeu esse. Vamos começar pelo da Lacta. E nós pode falar uma coisa? Pode. Os papéis são muito bons e só mudam o jeito. Então, vamos dividir esse, porque esse não tem dois. Ó, primeiro esse daqui. Um quadradinho para o papai. Esse é para o papai. Que é um chão. Esse é para a mamãe. E aí sobraram dois para o Luigi. Bom, esse foi o chocolate da Lacta. O Luigi achou que é um delícius. Delícius e gostoso. É gostoso. E eu gostei. Ele é grande também, deu para dividir, foi legal. Agora, nós vamos pegar o ao leite da Garoto. É bom também. Mas eu ainda acho que o da Lacta é melhor. Bom, vamos terminar o último ao leite que tem, que é o da Hesley Classic. Para terminar a avaliação do chocolate. O Luigi. Agora o papai é bem legal. Um minuto forte. Ai, meu Deus! Borte? Borte. Isso. Sobrou um pouquinho para o bau. Ai. Primeiro a mamãe. Qual que a mamãe mais gostou? Não está difícil, mas eu acho que foi o Lacta, o Lacta mesmo. Da Lacta? É. E eu gostei mais do Nestlé. E o Luigi gostou do Lacta, do Garoto ou do Nestlé? Foi esse. Esse que você está comendo agora? É. Então o Luigi também gostou do Nestlé. Dois pontos para o Nestlé, um ponto para o Lacta. Agora nós vamos nos chocolates brancos. Qual o Luigi que abre primeiro? Eu quero abrir... Esse! Da Lacta. Esse tem quatro radadinhos também, igual o outro. Por isso que você precisa abrir primeiro. Então a mamãe pega um pedacinho. Você gostou desse? Sim. Vamos agora abrir qual desses dois. Mas ele ainda está comendo. Eu acho que eu vou ajudar ele. Vamos já. Não. Eu acho que você fugiu de dividir. Eu comi o primeiro quadradinho, mas só... E você podia dividir, eu acho. Também acho que você podia dividir. Olha que bonitinho. Não vai, não vai. Dividir tem que ter a mesma quantidade para cada pessoa. Muito bem. Bom, vamos continuar nossa avaliação. Assim. Qual dos dois você quer que abra? Esse. Esse aqui? É. Esse se chama o Pereta e é um bombom branco da garoto. O último chocolate branco da comparação é o Galáquia da Nestlé. Eu vou mostrar porque eu vou morder primeiro. Vai morder primeiro. É. Vamos colocar mais segura para você. Esses brancos que nós comemos, qual que você mais gostou? O primeiro que foi o Laca. O segundo que foi o Pereta. E o terceiro que foi o Galáquia. Eu gostei desse e desse. E a mamãe? Qual o favorito da mamãe? O Laca. O Laca. Eu achei o Galáquia muito doce e o Laca mais saboroso. Por sabor, a princípio, a melhor caixa é a da Laca. Tem menos bombons, tem uma menor gramatura, tem uma menor quantidade de repetições, tem 10 itens de variedade e tem os bombons ao leite e branco que foram melhor avaliados. Para o Luíde, qual é a caixa que tem mais bombons que você gosta? Essa. Eu não gosto de nenhum desses da Rio. Eu não gosto, eu gosto, mas só que eu gosto um pouquinho de todos esses. E esse eu também gosto, esse é o que eu mais gosto, esse é o que eu mais gosto da Rio. O que eu mais gosto é o da Garoto, porque eu adoro crocante, o de banana eu gosto muito. E o outro, assim, ela resta muito bem sardes. É. A caixa favorita do papai é a Lacta, depois a da Garoto e depois a da Nestlé. Para sentar no meu canal, eu gosto de falar bastante. Esse aqui também tem o tarro e a embalagem para desistir o branco, de branco. Tá bom? Então, resumindo a história, as três caixas são muito boas, as três caixas agradam a todos. E aí o critério de desempate é você que vai saber. Você vai no mercado, vê a que tem o melhor preço e com certeza você vai comprar uma caixa bacana. Mas com certeza, tem uma que o papai não comprou, porque ele não achou. Qual? Aquela que tem tartuguitas? É, da tartuguita. A da Arco, ela tem uma gramatura bem diferente, os bombons são diferentes, acho que a quantidade também. Então eu peguei as que são mais próximas. A caixa que vocês mais gostarem, vocês podem comprar e mandar para a gente. Eu vou pôr o endereço aqui na nossa caixa postal. Brincadeira. E nós vamos aproveitar para desejar uma feliz Páscoa para todos, com muito chocolate, muita animação, muita felicidade, muito amor, muitas coisas boas. Mas nós temos que falar uma coisa. Diga uma coisa. É. Aqui, nós temos... Não terminou o vídeo, porque eu tenho que comer todos os chocolates que tem. Todos? Todos? Não. Vamos fazer o seguinte? Você escolhe só um agora. Boa. A mamãe só um, e o papai três. Ah, isso não pode. Então eu escolho quatro, você tem um e a mamãe não. Não, mamãe não vai... E esse? E eu vou querer o ouro branco, que é o favorito do Luigi? É. Não, tadinho dele. Eu vou pegar um lance, porque aqui tem dois juntos. E vou pegar um... Olha que sonho. Como a mamãe tem alergia a coco, então o papai vai comer um que tem coco. Eu vou pegar um prestígio. E feliz Páscoa pra todo mundo. E também... Let's rock. Let's rock. No final. E feliz Páscoa. Êêêêê! Aêêêêêê!